Salve rapaziada, Bocão GPM001VUK Iniciando mais um vídeo pro canal aí, iniciando mais um dia aí, ó O solzão tá saindo lá É, contar uma notícia pra vocês aí, tô aqui na beira da pista, né Foi dado o grau no patinete, choveu aí durante a noite aí, peguei aqui até que asfalto seco Tá chegando ali na cidade do... Primeiras entregas E... esperar um pouquinho aí pra... 10h30 da manhã mais ou menos Esperar um pouquinho pra ver se o asfalto seca Porque... perdeu o grauzinho do patinete, fica difícil, hein? Cê tá doido Já tá até brilhando os trinks Tomada aí pra vocês verem Podia começar a jogar um... uma sujeirazinha, né? Mandar uma paradinha aí, até guardar aí pra... Pra o asfalto dar uma pequena secada, porque esse asfalto aqui... Que é entre... Passos de Minas e Araxá Aqui eu tô sentindo Serra do Salito Ele rachou já em alguns lugares E... Sobra aquela mormaço ali... E... E... Mais parte... Não tá arrumando, né? Isso aí então, pessoal Vai filmando aí nosso dia a dia aí... Beleza? Esperando um pouquinho pra ver se o asfalto seca Dá continuidade ao vídeo agora mesmo ali... Mas não vai secar que tá começando a chuviscar... Meu Deus... Não deu, né? Começa a chover, ó... É... Agora é só amarrar o coração e filmar patinete suja esse vídeo aí... Olha o goi de cá, tá todo esfrejado de novo... Porque tem cara não dá, né? Falou, meus trutas! Bom dia pros amigos aí... Eu adoro pra samba a câmera em vídeo... É de manhã, de tarde ou de noite... Continho o momento em dia, né? Isso aí... Não deu! E aí você vê aqui... Já pego asfalto seca, meu velho... Só pra sujar mais... O que é isso? O que é isso? O que foi que foi no final? Ele tá limpinho, mas foi uma chuvinha bem sujou Ele já veio, já lançou junto com o problema de uma barra aí Véi, eu sei, só Caminhão é novinho, vai dar preguiça Ó, deixa eu pegar certo Mas não sai o pessoal no YouTube aí, estão filmando E aí E Lenora da Bahia, juntamente com o Tô Tão da Tração Um abraço a toda a galera do Tô Tão da Tração Boa pra todas as paradas do amigo, hein, meu troto Bora aí, né? Botando pegada aí o patinete, juntamente com o amigo, tá fodinha Parecendo com o Lê, né, meu troto Viciando mais um dia aí, se Deus quiser ele quer Com oficializações no final do contrato, tá bom, gente boa? Viciando mais uma parada, com o que é que será uma foda É, eu tô pra lá dar uma dosta rapada, uma fatiada Que é a do Tô Tão de Bahia, pelo de uma obra de praia Finalização do contrato, três dentro dentro É, eu tô daqui a pouco pra dar uma dor Eu chamo de cima do bicho, eu chamo de cima do bicho 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 E aí, amor Pegado não pega, que entendeu e compreendeu É nóis aí, mandando salvo pros amigos e galera do Youtube Tá bom, galerinha do meu agrado, falou? Juntamente o meu troto aí, na traseira É nóis Passa aí pra nós filmar o carrão, meu troto Aê, na área do GDN Aê, na área do GDN Ai bota a pressão Pela a mão, don't you? E aí Pode pegar, vai jogando aqui pra ver se vai E aí Ai, eu acho um braço É nóis E aí 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 É isso aí E aí E aí Aí sim Vou até usar logo agora, não vou nem lavar Vou lavar, eu acho massa Lavar não precisa não, você não toma banho Hã? É, não toma banho, procura não tomar banho Lá de cima da Bahia, meu truco aqui E aí E aí E aí E aí O doido das noites E aí E aí E aí Querendo entrar no Na facção E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que é? O doido das noites Apósீ Morar não te morre Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí É sujou, né? Tem que estilar no grau. Calma aí, meu trota. Sabão me deu um banho de sabão que agora não couro mesmo. Passa aí algum cantinho no traseiro do baú aí, ó. Ela primeiro. Meu pai é assim, você pode lavar o caminhão. Tem rampa, lavador, patinete, sobe em cima não, mas... Depois tem que lavar o pátio. Grau de novo, olha lá o Paulão. Paulão, eu tinha 10 anos deitado, mas ia sair pra juntar aqui meia-noite. Mas... Paulo não trabalha com meu pai, tem? Se ele não tiver perto, deve estar beirando uns 30 anos. De quando meu pai começou ali. Ei, Paulão, só nos flash, hein? Ali já passou uns dois meses comigo, vou mentir não. É isso aí, bodega do K para 10. O pai mexe num segmento diferente que eu aí. Mas aí a gente começa a fazer entrega na cidadeira aqui. E aí... Lavando o pátio, esquecendo que tá filmando. Olha o barrinho que sai da batinete. É doido. Não pode não. Aí a gente passa aqui pra tomar café. Quando a gente passa por aqui. Vem meu avô todo dia de madrugada. Vô tá com 80 anos. Todo dia de quatro, cinco horas da manhã, os arranque velho! Paulão, só no flash, cara! Firmando pros menininhos dele! Os meninos de negócio. Ei, Paulão, só nos flash, hein? Meu velho lá no fundo. Quem foi, velho? Hã? Essa vida de bó é difícil? Vai, Henrique Por isso que tem a ponta do baú Segura ela Então, rapaziada Eu ia trocar uma ideia aqui Respeito de uma fatalidade que eu vi Há sinal de semana Tinha viajado aí de carro com a minha esposa E Teve um acidente ali De dois caminhões, certo? E aí eu estava conversando com os rapazes lá Assim, estavam felizes de não ter acontecido nada A respeito de Da vida deles, né? Só bem materiais, mas O rapaz que estava errado Estava totalmente ali Desnaturado da cabeça ali Não sabia o que fazia Porque Além de estar errado E Uma coisa que Até meu pai sempre me ensinou É fazer seguro Porque a gente Paga seguro Talvez pra não usar Mas Vai chegar uma hora que Todo mundo pode precisar Até pra Pode acontecer Alguém bater no carro Da gente parado, né? E O rapaz lá não tinha seguro Teve essa fatalidade ali Que ele bateu errado Ele falando comigo ali Que era o Ganha-pão da família dele O outro também Falando E o outro também não tem seguro Ele falando Que vai ter que trabalhar Muitos anos Pra estar pagando O caminhão do rapaz Não sabe o que faz da vida Não sabe o que vai fazer Uma coisa assim Que é que Infelizmente É o ganha-pão da gente Igual a gente brinca E tudo e tal Anda com o caminhão arrumado E tal Que gosta E todo mundo trabalha Porque precisa, né? A pessoa não vai trabalhar Sem precisar Eu mesmo estou aqui Porque eu preciso Às vezes muitas pessoas Acham que é pra fazer graça Mas não é Eu estou aqui Porque eu preciso Por que eu vou estar acordando De madrugada Pra sair Noite sem dormir Batendo caixa Trabalhando de chapa A gente está aqui Porque eu preciso Então foi um trem ali Que me machucou bastante Veio aquela cena De tristeza ali Do rapaz ali E aí o pessoal chega O que você fez? Como você fez? Você bateu e tal O cara está ali pensando Não ganha-pãozinho dele É um trem que acontece Dá vontade até de ajudar E às vezes a gente faz um seguro A gente fica barato Pra fazer Não é uma coisa cara É uma coisa barata ali Tem várias cooperativas E hoje Igual eu Da minha 16, 20 mesmo ali Eu pagava Que era carroceiro Que não era câmara fria Não era tão cara Eu pagava aí 400 reais por mês O que que é isso? É uma coisa que a gente Tem que botar no dia a dia Porque quando acontece A ferramenta da gente Fica cara ali Pra estar no ano, né? Mas assim Graças a Deus É Não aconteceu nada demais Ali com Os dois seres humanos Ali que Participaram ali Do acidente E aí você bola pra frente Mas é um trem Que choca Qualquer ser humano Você vê a pessoa ali Até Tem gente que Acontece umas coisas dessas Ainda tem um capitalzinho Tem de onde tirar Pro dia a dia Do pão Família Menino Criança Mas tem gente Mas tem gente Que a gente Vê que não tem É igual Tipo assim Eu tinha uns amigos Ali naquela enchente Lá de São Paulo Né? Aquela enchente ali De São Paulo Ali Muitos ali Às vezes Pensam lá Que esse cara Tá brincando ali Com O cara pegou a prancha Ali Traversando No meio da água Né? E às vezes A gente leva na esportiva Só no momento do vídeo Ali O cara fez aquilo ali Brincando Mas funciona O patrão Tá lá Tá doendo No bolso dele E não dói Só pro patrão Pro funcionário Também Porque Aquilo ali É o ganha Pra ainda levar Pra pagar as contas Dentro de casa Igual Passa na televisão Ali Passa aqueles vídeos Ali no Instagram Aqui no YouTube Passa Passou uma semana Morreu Até vi uma Participação ali De uma casa de pensas Ali Que falou que ia ajudar Tudo em preço de custo E tal Mas já talvez Até o preço de custo Pelas ferramentas O custo Que vai ter Pra arrumar ali É um É um preço caro É isso aí Então pessoal Tipo assim O meu pai É um tipo de cara Que Ele compra até Carro zero Por exemplo Ele deixa dentro Da garagem Até fazer o seguro Isso aí Ele sempre fez Até a gente Sempre tipou ele ali Eu mesmo Comprei um Uma estrada Pra fazer entrega No barraco Uns tempos atrás Ali E os meninos Saiu nela lá E bateu ela lá Batidinha boba Ali Mas ficou um absurdo Pra arrumar Isso aí Eu tava querendo falar Assim Sobre essa aí Questão do acidente Dos rapazes É uma coisa que eu fiquei chocada E isso aí pode estar disposto A acontecer com todos nós Que estamos no trânsito Até Carmel parado Os outros já me foram virar skin E bateu em Carmel É Isso aí é uma coisa que acontece Mas bola pra frente O que importa É que eles estão Todos bens ali Falou pessoal É isso aí Vamos dar continuidade No nosso serviço aí De hoje Que hoje nós estamos agarrados Serviço aqui Muito entrega Graças a Deus Tem muito entrega Que a gente tá trabalhando É Minha pano não tem serviço pra fazer Preguiça nós não tem É isso aí Tamo junto É o fresco É Cortou a liguinha da patinete Mais uma vez Galerinha Olha 2km de chuva Aí Parou de chover já Até que eu peguei o telefone Eu tava meio que com depressão Problema não meu velho Não rogalei Não Grave do crass Mãe Me boia A motivo de Passar o nuguete O pano nas rodas dele Não deve ter sujado muito Qualquer hora lá É galerinha Olha pra dineto não Chega no string de novo Tá doido H2O que fala Tá aí na água Ainda vedão Bora comer Em busca do PTH H2O C Tá doido Não é nada não Olha os milha no meio Não cai na água Passa aí dentro do azul ali De patrocínio ali Se meus farolos de milha Não tiverem enchido A água tá massa Isso aí Salve rapaziada Finalizando aí mais um vídeo Pro canal Graças a Deus aí Mais um dia com sucesso Né É Dizendo várias entregas aí Cansado Muito cansado Botou a chapa Né E bora pra luta Ganhamos aí Debaixo de muita chuva Mas tudo certo Gostado aqui Na cidade de origem Passa de Minas Descarregar agora De madrugada E carregar de novo E eu corro comer Um grauzinho A meia sola Na patinete ali Pra tá Saindo amanhã novamente Né É isso aí Agradecer a todo mundo aí Que assistiu o vídeo aí Até o final Quem não é inscrito no canal Ainda se inscreva Não fica só assistindo Né Compartilha com os amigos aí Clique no gostei É nóis Galerinha Tamo junto Em busca Eu tô sem carro Vai 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 In the dark, even you, I think you'll let me stay Should've never let you break my heart, now there's nothing left for me to say Cause I'm lost in the silence between you and me Now you're gone, nothing's left over you That's okay, that's alright, go ahead and live your life That's okay, that's alright, but don't make me find it Say that sometimes, that's alright, go ahead and live your life That's okay, that's alright, but don't make me find it Say that sometimes Did you always keep me in the dark, even you, I think you'll let me stay Should've never let you break my heart, now there's nothing left for me to say Cause I'm lost in the silence between you and me Now you're gone, nothing's left over you That's okay, that's alright, go ahead and live your life That's okay, that's alright, but don't make me find it Say that sometimes, that's alright, go ahead and live your life That's okay, that's alright, but don't make me find it Say that sometimes Wow